Nossa dupla missão, 1, gerar um grupo de vencedores coletivos. A visão de Apocalipse capítulo 12 é a nossa meta, a missão que recebemos de Deus. Desejamos, por viver a vida da igreja e nos envolver com os negócios do Pai, produzir um grupo de vencedores que será arrebatado para Deus e reinará com o Senhor no mundo que há de vir. Hebreus 2, 5. Vejamos como podemos aplicar a visão de Apocalipse capítulo 12 em nossa experiência. Ali vemos uma mulher, que representa a totalidade do povo de Deus ao longo das eras. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz versículos. 1 a 2. As 12 estrelas em sua cabeça, representam os patriarcas. A lua debaixo dos pés representa o povo de Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento, que vivia como em uma densa noite, uma vez que Jesus, nosso Sol nascente, ainda não havia aparecido. Graças a entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o Sol nascente das alturas Lucas 1, 78. Esse Sol é Jesus, cuja chegada dá início ao Novo Testamento. Essa mulher, como vimos, representa a totalidade do povo de Deus em todas essas eras. Mas, na era atual, essa mulher é a igreja, que sofre tormentos para dar à luz o Filho Varão, que inclui apenas os cristãos vencedores. A parte forte da mulher veja o mapa. Está na hora de fazer o Filho Varão nascer. E quem vai fazer o Filho Varão nascer? Cada um de nós. Somos responsáveis pelo nosso crescimento. Nós é que decidimos deixar de viver em Adão para experimentar depender de Cristo, crucificar nosso velho homem e inclinar nossa mente para as coisas do Espírito exercitando nosso Espírito. Quanto mais nos envolvermos com os negócios do Pai, mais sentiremos dores pelo crescimento e amadurecimento da igreja. Não tenha medo ou receio. Você precisa lembrar-se todos os dias de que o Filho Varão corresponde à parte forte da igreja. E você precisa fazer parte dele. Creia nisso. Logo após o Filho Varão nascer e ser arrebatado para Deus, houve uma peleja no céu. Nós não cedemos para o diabo. Em um momento ou outro podemos até ser atingidos e enfraquecer. No entanto, somos aqueles que perseveram e não desistem. Não somos dos que retrocedem. Quando formos glorificados e arrebatados, já não mais haverá espaço para o diabo e seus anjos no céu. Apocalipse 12, 5, 7 a 9. Você precisa pertencer a essa parte forte da igreja. Precisa crer que o Senhor o convocou para ser um guerreiro. Não temos mais tempo a perder. Precisamos ver que nossa vida daqui para frente é uma luta, uma guerra. Todavia não precisamos preocupar-nos, pois somos filhos herdeiros de Deus. Quando entramos numa batalha, entramos para vencer, pois Cristo já venceu. Creia nessa palavra profética. Legenda Adriana Zanotto